Olá, olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte Comunicação, seja muito bem-vindo em mais um Pensa Comigo e hoje para falar do ensino militar, esse ensino que traz muitas discussões em todo o Brasil, de norte a sul do país você é contra ou a favor ao ensino militar? Para pensar hoje com a gente, vamos mostrar aqui o nosso elenco de hoje vou começar com a Adriana Andréia, que é psicóloga infantil, psicopedagoga, tem muita experiência aí com relação ao emocional comportamento e seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente estar conversando sobre esse assunto tão relevante e tão, como está tendo tanto polêmicas, exatamente. É isso, obrigada e seja bem-vinda. Aqui com a gente também temos o Gilvandro Mota, que é coronel da reserva da PM, ex-gestor da escola militar, seja muito bem-vindo. Quero cumprimentar a todos e dizer que nós estamos à disposição para conversa, para o debate. Perfeito. Davidson Cavalcante, o nosso super Davidson. Eu agradeço, Samira. E é importante sim, um tema crucial, é um prazer tê-la aqui, coronel Gilvandro, professora Adriana também, para a gente destrinchar e ir para o público. Essas, tudo virou agora uma polarização, né? As escolas militares também estão no meio dessa polarização, então é importante também a gente falar, além de tudo isso, da importância que tem o ensino militar, eu mesmo conheço um pouco do trabalho, Então, com certeza, é um bate-papo super importante. É isso. E aí eu já começo abrindo o bate-papo como de praxe, e eu queria entender melhor, com o coronel, o que é de fato o ensino militar. Em off, aqui, antes da gente iniciar o programa, ele estava falando que existem várias situações, né, com relação a esse ensino, e eu queria explicar para a população que está assistindo, o que é de fato o ensino militar. O que a gente está falando? Olha, as pessoas começaram a deturpar tudo, né? O ensino militar, de verdade, é aquele que é prestado pelas corporações, pelas Forças Armadas, e pelas polícias militares e corpos de bombeiros brasileiros, com a finalidade de preparar o jovem para ingressar na carreira militar, que é diferente de uma escola militar do Exército, uma escola militar da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, e muito mais diferente das escolas cívicas e militares, que nós tentamos implantar, né, que o governo passado tentou implantar, mas não teve êxito até o presente momento. Por que que não teve êxito? Qual é o ponto de polêmica, Davidson? Na verdade... Pode falar, coronel. Na verdade, esse ponto de polêmica é exatamente porque desconhecem o programa, com que finalidade isso surgiu. Claro que tem como base as escolas das polícias militares do Brasil, dos corpos de bombeiros, e as escolas do Exército Brasileiro, que são bem-sucedidas, que têm um excelente nível de qualidade, e que têm proporcionado aos alunos um desenvolvimento bem diferenciado. E têm essa base, que são os monitores que deveriam ser trazidos para as escolas cívico-militares, e esses monitores seriam militares da Reserva, das Forças Armadas, né, e que iriam prestar temporariamente um serviço que varia de 2 a 10 anos. Seria isso. Ajudando exatamente na formação desses jovens, desses alunos. O que não se concretizou até o presente momento, porque as pessoas entendem que vai se prestar uma formação militar, militarizada, que não tem absolutamente nada a ver. Essas escolas, elas deveriam ser plotadas nas áreas de alta incidência criminal, que via de regra são as áreas de baixo índice de desenvolvimento humano, baixo IDH, e para auxiliar justamente a formação e melhorar a qualidade, a segurança, a permanência dessas pessoas, desses jovens na escola, evitando o abandono e a evasão escolar. Era exatamente isso. Está bonito no projeto, mas o que causa a polêmica, David, o que foi acompanhando? Pois é, eu acredito que hoje a gente tem uma polarização política, né, e quando eu abri o programa, falar do que eu conheço, um pouco da realidade das escolas militares, é porque eu sou um ex-aluno de uma escola militar, que é o Colégio Militar do Exército, que é conhecidíssimo aqui em Manaus, eu estudei até, naquela época não tinha o nono ano, era até a oitava série, e quando eu entrei para o seminário, eu acabei migrando para uma escola católica, né, para poder concluir a formação básica. E eu lembro que naquele tempo, faz muito tempo, né, um pouquinho, não havia essa polarização dentro das escolas, né, os militares não faziam também muito uma pressão para os estudantes seguirem a carreira militar, inclusive eu tive professores que não eram militares, eram professores concursados e civis. Eu acredito que hoje, eu até conversava aqui com o coronel Gilvandro nos bastidores, depois a professora Adriana pode, como pedagoga, também destrinchar esse trabalho, hoje eu vejo uma polarização política trazendo para o contexto que não é o propósito da educação dessas escolas. Então, isso está na internet hoje com essa múltipla visibilidade. Tem político que está pegando carona, transformando esse bando eleitoral, e praticamente o que eu não gosto na narrativa, né, eu conheci o coronel Gilvandro dirigindo uma escola militar, e que por sinal, era uma escola muito boa, né, colégio militar, ali do bairro de Petrópolis. E o que eu vejo hoje, para passar essa mira para você, eu vejo hoje até para a gente provocar essa discussão. Além dessa bandeira política ideológica que se criou, eu vejo que grande parte da população que compra a ideia hoje do projeto militar, despreza outros modelos de educação, que são modelos tão exitosos quanto o dos colégios militares. Vamos lá, temos uma escola particular aqui em Manaus, que segue um modelo muito parecido, seguia até um tempo atrás, com um colégio militar. E nem tampouco era uma escola militar. Temos escolas privadas pelo país que tem um pouco desse modelo, muito focado na disciplina, nessa ideia da hierarquia, do patriotismo também, porque eu lembro que a gente tinha uma disciplina, um tempo atrás, chamada educação moral e cívica, ou SPB, então isso fazia parte do currículo, né. Mas hoje, o que é muito problema é fora, é muito mais fora. Mas também, Samira, houve uma procura muito maior dos pais pelas escolas militares. Eu lembro que chegou uma época que se fazia filas para tentar colocar o aluno nessas escolas. Eu quis estudar em escola militar e não consegui vaga. Perfeitamente. Era um sonho meu, porque todos que estudavam ali conseguiam... E que é diferente do colégio militar das Forças Armadas, se você presta uma prova, um mini vestibular para poder entrar, né. Adriana Andréia. O ponto de polêmica, eu acredito também, do ensino militar, é com relação às regras, né. O que tem posto ali, por exemplo, corte de cabelo, tem que chegar no horário, tem que estar bem alinhado, tem que estar tudo ali, mulher, com o cabelo bem alinhado, coque, né. Existem algumas regras ali específicas que são colocadas. E, em 2023, o Ministério Federal chegou a entrar com uma ação pedindo para que essas regras fossem flexibilizadas. E um dos motivos era a questão dos danos emocionais, né, das crianças que acabavam ali se vendo numa pressão, né, enfim, ali na educação. Existe algum sentido nisso que eu estou falando para você? Em todas essas ações, esses movimentos, na sua opinião? O que me preocupa, né, nessa nossa conversa, é justamente isso. Porque a minha experiência, o que eu escuto das famílias, é que muitas vezes elas querem, em busca da escola, para uma questão de disciplina. É como se fosse assim, ó, eu não dou conta, eu não consigo disciplinar, ele tem que ir para a escola militar para ser disciplinado, né. E aí, muitas vezes, as famílias acabam pensando na seguinte forma, vai ser a melhor escola para poder disciplinar o que a gente pode não estar conseguindo realizar. Mas e o perfil da família? Que a gente também tem que analisar a questão. Porque se o perfil da família é uma família mais flexível, que não tem tantas regras, tantos combinados, a criança vai sentir de alguma forma, né. Então, se a família, por exemplo, não consegue acompanhar, dar o suporte necessário das exigências acadêmicas, cognitivas que a escola exige, a criança vai acabar sentindo esse impacto. Então, é isso que me preocupa, né. Essa questão realmente emocional. Por quê? Porque estão idealizando uma escola, descartando a questão das outras escolas também, e não se preocupam se aquele perfil familiar se adequa àquela escola, né. Eu já vi em situações de que a mãe queria que o filho estudasse em uma escola bilíngue porque ela achava agradável, enquanto aquela escola era um terror para a criança. Ela não conseguia aprender, ela não se sentia motivada, porque não era o que ela convivia ali, não fazia parte da rotina uma questão, por exemplo, da questão bilíngue. Então, a criança sentia, teve uma questão de rendimento baixo, rendimento escolar, falta de interesse. Então, a gente precisa adequar também a questão do perfil familiar. E como que adequa? Essa é a grande questão, né. Como que a gente consegue achar o fio da meada para isso? Aí vem a questão, eu acredito, que de informação. Porque a gente precisa entender que o perfil familiar, a gente pode pesquisar, isso é pesquisando, né, escolas que sejam parecidas com o perfil da nossa família, né. Então, por exemplo, eu vou querer que o meu filho estude em uma escola militar por questões de regras, que eu quero disciplina, mas na minha casa eu não consigo colocar uma rotina, uma disciplina, algo parecido, fica muito complicado. Então, por isso que é importante a questão da parceria da escola. Então, a escola, a família tem que se adequar, muitas vezes, à realidade da escola. É comum que as escolas façam um processo de integração com os pais, para que o pai conheça a filosofia educacional, conheça o corpo docente, conheça como a escola trabalha, né. Quando eu cheguei aqui, professor Adrano, eu vi o professor Gilvando falar um pouco da realidade do professor, né. Porque hoje é uma discussão, coronel, que é muito comum, dizer que o professor perdeu a autoridade dentro de sala de aula. Eu queria até que o senhor falasse com a sua experiência como diretor, como gestor, como é que isso se dá nas escolas militares, porque também isso é outro fator que aparece para os pais quando querem colocar o filho numa instituição como essa. Inclusive com o celular, né, o uso do celular dentro da sala de aula, como é que é? Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o professor, ele não perdeu a autoridade dele. obviamente, ele continua. Agora, quando a gente tem uma turma, uma classe composta de alunos, que são totalmente desregrados, sem limites, sem regras, fica complicado você ministrar a aula, você que é professor, né, sabe disso. E fica muito complexo, mais complexo ainda, o professor impor a autoridade dele, porque ele vai perder muito tempo com isso. E aí é que a gente se remete a esse modelo das escolas cívico-militares, que nós teríamos os monitores para, numa situação dessa, aparecer lá e começar a corrigir alguns comportamentos. Porque isso vai ajudar a manter uma sala mais tranquila, mais serena, mais focada, exatamente na aula que o professor está ministrando. Também a gente não pode querer que o professor de hoje tenha aquele mesmo perfil do professor de ontem, que puxava a orelha, que dava cascudo, que isso não existe mais, né? Palmatória, né? Palmatória, essas coisas todas. Mas que o professor seja uma pessoa que tenha a capacidade de estabelecer uma relação de confiança, de afetividade com o aluno. E isso acontece via de regra quando o aluno está predisposto a isso, quando ele recebe uma informação, uma orientação, que ele precisa estar predisposto a isso. e o professor também predisposto a dar uma boa aula, chamando a atenção do aluno, trazendo o aluno para o mundo dele, que é o mundo da aprendizagem. É o cabresto? É porque... Perdão, coronel, acho que assim... Estou falando como senso comum, como uma população que não está entendendo muito e precisa entender. Quando a gente pensa em uma escola militar, a gente já imagina assim, não, lá é rígido. Lá, se você não faz isso, você vai ser punido. Ah, se você não for com corte de cabelo e tal, você também vai ser punido. Ou um quartel, né? Um quartel, isso. E aí, isso que tem assustado muito a população, principalmente com todas essas situações que ocorreram com relação a essa tentativa de golpe que tanto tem se falado, e tem se colocado também que o ensino militar... Tem colocado o ensino militar em questão, como se estivesse construindo uma mentalidade de golpistas mesmo dentro das crianças. O que o senhor acha disso? Coronel, deixa eu complementar a fala da Samira para o senhor também aproveitar, porque muito se fala também, a professora Adelan depois pode também entrar nesse debate, eu acho importante que a senhora fale, a Samira tocou num viés aí que se chama doutrinação nas escolas. Exatamente. Então, se criou aquele projeto, se eu lembro, Escola Sem Partido, porque havia toda essa questão aí, direita e esquerda, e aí as escolas militares acabaram ganhando por parte desse alinhado que é contrário ao que se chama esquerda no Brasil, essa coisa mais progressista, e tornaram a escola militar essa bandeira. Eu sei que não é assim, mas é importante o senhor falar, porque o senhor é de dentro da corporação, o senhor conhece melhor do que todo mundo isso, e esclarece para a população isso que a Samira está dizendo, porque realmente, quando você pensa numa escola militar, a primeira coisa que na cabeça do cara é essa, ou é um lugar rígido, os militares estão lá, tem que andar com uniforme X, o cara tem que cumprir regras, horário, disciplina, o cara sai de lá, um cidadão extremamente comportado para a sociedade. E aí o senhor tocou num ponto que não é só isso que é a educação cívico-militar, né? Bem, eu posso dizer para vocês o seguinte, a questão disciplinar, ela é fundamental em qualquer momento da vida de qualquer ser humano. se você tiver disciplina e você tiver foco, você vai conseguir seus objetivos, né? Então, é óbvio que se cobra disciplina, essa questão da padronização de comportamento é outra coisa importante, porque você começa a criar uma identidade e se sentir pertencente àquele grupo. Ora, se cortava o cabelo baixinho antes, era para evitar o contágio de algumas doenças, né? Que pudesse acometer o culo cabeludo. Tudo tem um propósito, né? E de repente já levaram isso para o lado, olha, tem que cortar cabelo porque vai ser militar, vai ser doutrinado, não tem nada a ver. O coque é justamente para evitar que o cabelo fique solto, porque é um... Piolho, né? É um substrato, é um... O cabelo, ele pode também ser um instrumento de disseminação de alguma doençazinha, um piolho, uma lenda, uma casca, enfim. Piolho, lenda, sim. E tudo isso. E você está uniformizado, com uniforme limpo, adequado, isso é... O que mal é nisso? Você tem que andar roto, sujo, jogado? Você pode ser pobre, mas você pode ser limpinho, você tem que se condicionar a isso, porque a sociedade exige de você um comportamento assim. E é isso que se faz nessas escolas militares, é criar um comportamento que é um comportamento modelar, um comportamento padrão, um comportamento que se alinha com os propósitos de uma sociedade que quer progredir, que quer prosperidade. Só isso. Deixa eu perguntar uma coisa do senhor. Na sua opinião, a escola militar é para qualquer aluno? Não, tem pessoas, obviamente, que tem pessoas que não se adaptam às regras, o ser humano é um mundo de complexidade, ele é um mundo de... é um universo de complexidade, que ele tem muitos vieses a serem trabalhados, intelectual, moral, comportamental, enfim, social. nós estávamos falando disso ainda há pouco com a professora Adriana. Então, é óbvio que algumas pessoas não se adaptam ao modelo e essas pessoas não são obrigadas a estar ali. Quando se pensou na escola cívico-meditar, se pensou exatamente com essa finalidade de criar uma ambiência nas áreas mais pobres, onde havia muita violência, muita evasão, muito abandono, para garantir que aquele aluno tivesse um ambiente melhor na escola, que ele fosse permanecer ali porque ele ia se sentir seguro e com atividades que garantissem a ele um desenvolvimento no seu aspecto pleno. E um futuro digno, né? Então, foi isso que se pensou. Aí as pessoas deturparam a coisa toda, achando que era um processo de doutrinação. Por que que se criou isso, esse projeto? Porque as escolas militares tinham resultados excepcionais, excelentes. E era uma escola pública. A escola militar do exército é uma escola pública que segue a base nacional como um curricular. Porque lá dá certo e não dá certo na outra. Porque na outra não tem o apoio. O professor, ele passa a ser não só o professor, mas o monitor, o provedor de muita coisa que falta numa escola pública, convencional, né? Diferente daquilo que tem numa escola militar. Os apoios, por exemplo, dos monitores, disciplinando, a entrada do aluno, o horário do rancho, as atividades esportivas, as atividades integrativas. O professor não faz isso. Quem faz são os monitores. E lá na escola pública convencional, quem faz tudo isso é o professor. E acaba gastando o tempo dele, que deveria ser dedicado a administrar a aula com essas atividades que não é de competência dele. Professor Adriano, eu vou puxar esse papo final do coronel Gilvando para a senhora, como psicopedagoga, analisar. E, de fato, o coronel deixou uma brecha. por que que em algumas escolas, quando eu falo escolas públicas, principalmente, que lida com a população mais vulnerável, o problema de indisciplina, ele acaba sendo maior, porque, além de ter o professor, existe também a questão dos indicadores educacionais. Muito se critica no Brasil que, com a entrada desses indicadores, o ensino, quando eu falo ensino, o aprendizado do aluno ficou deficiente, porque o professor praticamente se vê na sala de aula obrigado a ter que aprovar e passar o aluno de ano. E, com isso, a disciplina acaba crescendo e os problemas também de aprendizagem acabam afrouxando. Por exemplo, a gente tem no Amazonas um déficit muito grande de português e matemática. Chega a ser algo preocupante. E aí, na sua análise, pegando o que o coronel falou, com relação à aprendizagem, com relação... Porque tudo isso é um alicerce da pedagogia educacional. O que que nas outras escolas está faltando, então? Falta essa gestão um pouco mais co-participativa, como a senhora bem falou no começo do programa? Isso é algo que tem que ser muito analisado, né? A questão, tanto da questão da gestão, da disciplina, quanto do conteúdo, a questão familiar. Então, tudo tem que estar envolvido. Até o processo da inclusão. também. Porque, por exemplo, eu já vi a questão de crianças que estudam em escola militar e que estão no processo de inclusão. E que, muitas vezes, a escola não consegue se adequar diante daquela criança que tem algum transtorno de aprendizagem, por exemplo. Então, por que que algumas escolas conseguem e outras não? E aí, é um foco, é algo que a gente precisa parar e refletir. Será que não está indo mais numa questão da disciplina e está faltando algo mais pedagógico, específico, direcionado realmente para a questão do aprendizado? Então, infelizmente, hoje tem a questão também da da questão da reprovação. Então, os alunos têm a questão de não poder ser reprovado e aí vai passando o nível de a criança vai passando de ano e a dificuldade vai cada vez mais aumentando. Então, é uma questão muito ampla. Eu vejo uma questão política, uma questão social, uma questão da própria gestão escolar. Mas, na sua opinião, doutora, o que a gente vai alcançar então com o ensino militar dentro das comunidades vulneráveis principalmente? É a solução para a gente tirá-los da vulnerabilidade? Da sua opinião? Qual é a sua opinião sobre isso, do posicionamento com relação ao ensino militar? Ele funciona ou não funciona em determinadas áreas? Ou deve ser revisto, flexibilizado? Eu acredito no seguinte, o professor trouxe até uma visão que eu não tinha, que era justamente que a ideia da escola era uma questão de segurança, né? Então, de dar esse suporte para aquela comunidade mais vulnerável. Lógico que isso ajuda nessa questão, né? Mas isso não significa que vai ser algo 100%, porque não é apenas a responsabilidade da escola, entendeu? É uma questão de segurança pública, é uma questão familiar, então não envolve só dizer que a escola vai resolver o problema, porque não é só a escola, como é que está a família dessa criança também? Se essa criança é vulnerável, ela passa por questões de abusos, agressões, falta de suporte psicológico, como é que está essa família também? Então, é algo que é muito mais além de uma questão escolar, né? O meu ponto de vista é esse, porque isso, a gente tira uma responsabilidade do todo e joga somente para a escola como a solução dos problemas, eu não vejo que ela pode ser uma solução dos problemas, ela pode ajudar no processo, mas ser a solução não é, então a criança tem todo um suporte, uma segurança na escola, mas quando ela vai para casa, ela é vulnerável. Olha, eu queria me responder a sua pergunta com relação à questão da aprovação, né? De aprovar por aprovar. A verdade é que o governo não se preocupa em prover uma educação com qualidade que garanta aprendizagem e é uma aprovação adequada, então ficam falseando porque eles acreditam que todas as vezes que um aluno é reprovado, se perde aquele valor que se gastou com aquele aluno, tipo 15 mil reais por ano. Investimento, né? Se perdeu esse investimento, ao invés de se preocupar verdadeiramente com a aprendizagem do aluno. Uma escola que não tem esse suporte, que não é só a questão da segurança, professora, doutora, mas também das atividades de desenvolvimento por completo, integrativos, né? Que é a questão do desporto, a questão da arte, a questão dessas atividades que são fundamentais da própria disciplina, do comportamento, de andar correto, de respeitar, porque isso é ministrado em determinados momentos, o que não poderia ser feito pelo professor porque ele já tem um tempo exíguo, as horas-aulas que são pré-estabelecidas, 200 horas-aulas, que é muito pouco para a gente garantir uma formação plena ao aluno. O ideal seria que essas escolas fossem de tempo integral com mais tempo para se trabalhar o aluno e garantindo a ele também essa segurança porque ele não ficaria exposto. A senhora falou uma coisa que tem que ser questionada. Isso aqui seria tese para 20 doutorados, né? Por exemplo, o aluno na escola ele vai ter toda uma segurança, toda uma proteção, todo um tratamento adequado, mas no ambiente que ele mora ele vai ser colocado, que é o tempo onde ele mais vive, né? Exatamente. A exposição. Então, isso é exatamente o que a senhora falou. Também tem que ser questionado. Mas ali naquele ambiente escolar, naquele momento que ele esteve ali, ele passou por um processo de alinhamento, de enquadramento, de formação que a gente precisa para tentar melhorar a qualidade da educação e o desenvolvimento desse aluno. E tem sim uma resposta positiva porque nas escolas militares, como você falou ainda pouco, se tem desenvolvimento do aluno, se tem resultados, então nós estamos falando da realidade. E contra a realidade, a verdade, a gente fica sem argumentos para dizer que aquilo não dá certo. Então, as escolas militares são um case de sucesso, né? que podem servir de parâmetro e basicamente estão focadas na disciplina e na qualidade da educação. A gente vai chamar o... A Samira vai chamar agora uma pergunta das nossas praças do SMT, da TV Norte, do Grupo Norte, do Acre. A gente vai falar do Acre agora. Mas, antes da Samira chamar, a gente só tem que atualizar um detalhe. Além do Amazonas, nós temos o estado de Goiás, nós temos São Paulo, nós temos um projeto no Rio de Janeiro e também no sul do país que defendem com veemência a manutenção das escolas militares no Brasil. Então, isso é importante a gente salientar o crescimento desse movimento e aí o Acre também vai trazer um pouco dessa leitura, a Samira vai chamar para a gente. Isso, pode soltar aí a pergunta da nossa praça, da TV Norte Acre. Vamos lá, pode soltar. Em julho do ano passado foi anunciado o fim do programa de escolas cívicos militares. Porém, aqui no Acre não foi afetado com o fim deste programa. Baseado nisso, a minha pergunta é, qual é o impacto do ensino militar perante a população, visto que o ensino é mais rigoroso do que outras escolas tradicionais? Pois é, ela fala em ensino rigoroso, é o que muita gente costuma falar. É um ensino rigoroso, vai que vai dar certo, o aluno vai conseguir aprender, vai conseguir passar no vestibular, se for a formação todinha numa escola militar. Eu acho que o coronel já falou muito sobre isso, mas é importante o senhor reforçar. O senhor esteve à frente já de uma unidade, qual foi a sua experiência com relação aos alunos que entraram e saíram de lá do ensino médio? Olha, você cria uma ambiência, você cria esse sentimento de pertencimento, as pessoas passam a acreditar naquilo e se focar, começam a ter mais disciplina, se preocupar em realizar as tarefas, se preocupar em estarem atentos às aulas que são ministradas, o que não acontece nas outras escolas. Você, se tiver um aluno ali desfocado, desfocando, comentando, fazendo comentários paralelos, a professora chama, o monitor, que chama o aluno, leva para um corpo de alunos, conversa, dá uma orientação para ele e esse cara volta, começa a modelar o pensamento daquele aluno, o comportamento daquele aluno, para que ele esteja mais focado no assunto que está sendo ministrado. E quando a gente tem foco, a gente aprende mais. E quando a gente aprende mais, obviamente que a gente rende mais. Então o resultado é a partir disso. Não é que seja tão mais rigoroso, mas é que há sim uma preocupação em garantir que o professor possa ministrar o conteúdo que tem que ser ministrado. se você fizer uma avaliação do conteúdo programático, de uma grade curricular de uma escola militar e de uma escola pública, você vai ver que numa escola pública convencional não se ministra nem 50% do conteúdo. Por quê? Porque o professor passa a maior parte do tempo chamando a atenção do aluno para se focar no que ele está falando. Então se perde muito tempo com isso também, que não se levou em conta. aí é por isso que eu digo que aí vem essa questão familiar. Se em casa a criança não tem essa disciplina, esse respeito muitas vezes com o pai, com a mãe, com uma autoridade, vai ter na escola? Vai ser muito mais difícil e aí tem essa questão do professor. Ele vai ter que parar a aula dele para trabalhar a questão de disciplina, então é todo um conjunto, no meu ponto de vista. E também assim, fizeram uma pergunta ainda agora do perfil do aluno. Todos se adequam a essa escola? A minha experiência diante de... Hoje eu trabalho com crianças com necessidades especiais. Minha experiência de crianças que estudavam em escola militar, nesse perfil, não conseguiram se adequar diante de todas as regras, de todas as exigências, por conta de um transtorno específico que aquela criança tinha. Aliás, o coronel Gilvandro, na questão que a Samira perguntou sobre as escolas, quanto ao papel inclusive da convivência, foi muito sábio em dizer, olha, o aluno de hoje é evidente, não é igual ao aluno de 10, 20 anos atrás. Hoje, o aluno está na rede social, hoje o aluno está no TikTok, hoje o aluno está no Instagram, então é um desafio cada vez maior para a educação no geral, lidar com esse tipo de realidade hoje. Mas a sua colocação, que inclusive eu até provoco aqui para a gente falar, é nesse papel, de que hoje cada vez mais as escolas, elas estão tomando o lugar central daquilo que a família tem que ser, não que a escola não tenha que ser esse alicerce. Exatamente. O que eu penso é que hoje os pais não podem entender que a escola tem que ter isso absoluto. Então, é óbvio que, claro, o pai trabalha, a mãe trabalha, é uma realidade diferente, mas precisa haver essa comunicação, sim, com a instituição, com o filho, para saber principalmente como é que anda ali a adaptação dele naquele ambiente educacional. Mas o que eu percebo hoje, principalmente olhando os debates sobre as escolas militares, é, há um crescimento de uma defesa cada vez maior desse modelo e isso também resulta muito no que foi falado aqui. A violência crescente hoje da sociedade, cada vez mais jovens envolvidos com a criminalidade, envolvidos com o tráfico de drogas, faz com que, inclusive, as famílias defendam modelos dessa magnitude. porque entendem as forças armadas como, e não só as forças armadas, entendem as corporações militares como sendo lugar de retidão de caráter, de exímio, comportamento moral e etc. Então, isso é o que eu vejo hoje crescer diante dessa argumentação de defesa dessas instituições, coronel. Bom, a gente, o senhor vai falar, coronel? Eu ia chamar outra pergunta. Pode chamar. O senhor quer replicar o David, o seu colocante? Eu queria dizer, David, que você falou uma coisa muito importante que tem que ser colocada no conteúdo que nós estamos discutindo aqui, que é a violência e o narcotráfico. Então, as comunidades hoje estão tomadas pelo narcotráfico. O pai está em defesa, em busca de uma proteção, de alguém que ele possa se ancorar para lhe garantir proteção. e ele também busca as escolas militares, as escolas típicas militares, com essa finalidade de garantir proteção ao filho, à família, enfim. Agora, nós fazemos uma coisa aqui no Brasil que não tem como dar certo. Se você pegar um modelo de educação de Itaílande, Singapura, por exemplo, lá é feito um perfil da família do aluno antes dele ingressar na escola. Quem é o pai, o que faz, o que não faz, como vive, se é empregado, se é desempregado, como é a ambiência dele que ele mora. E isso é tratado na escola de forma individualizada. O que a gente não pode fazer? Primeiro que a gente não tem recurso para isso. Para você ter uma ideia, se gasta em média 15 mil reais por ano com um aluno, enquanto que nos países que são avaliados pela OCDE, no PISA, no Programa de Avaliação dos Estudantes, chegam a quatro, cinco vezes mais que isso. Cinco vezes mais que isso. Três mil no Brasil, três mil dólares, quinze mil dólares lá. De média, estou falando de média, tem gente que investe muito mais. Como é que a gente quer resultado diferente? Se a gente não investe na qualidade do nosso profissional, da infraestrutura do aluno, enfim. Então, é um conceito de loucura isso, querer resultado diferente, fazendo as mesmas coisas durante muito tempo. E hoje, o que a sociedade se vale é desses programas que surgem como um remédio, como uma solução que pode ser, pode ser, pode ser. é um pedido de socorro, é um pedido de socorro da sociedade. Isso é um pedido de socorro e as pessoas não estão nem aí para isso. A nossa classe política está totalmente desfocada da educação como o pressuposto para desenvolver a sociedade. Totalmente. Nós estamos vivendo o pior momento da história desse país relacionado a qualidade política dos nossos representantes. Mas, assim, eu penso, e aí eu toco para o Davidson comentar isso comigo também, que a raiz dessa polarização envolvendo o ensino militar está em torno também das minorias, né? Porque se entende que o ensino militar é um ensino conservador, onde respeita as famílias, homem-homem, mulher-mulher, e a gente tem hoje, bem no século XXI, as minorias vindo com muita força, em temas, muitas discussões no Congresso Nacional, e aí se entende que o ensino militar não vai acolher as minorias por conta desse conservadorismo. Não é isso, Davidson? É isso que a gente pode trazer de questão? Eu acho que, e pegando essa fala, vocês colocaram, tanto o coronel Gilvando quanto o professor Adriano, essa questão das minorias, é porque quando você traz isso para o ambiente escolar, tem aquele velho detalhe. Ah, se eu sou de uma orientação sexual X, não é? Naquela escola, ou eu me adequo, porque aí tem aquela tal história, se a família aceita ou não aceita. Sim. E se a família não aceita, ela vai jogar para a escola essa responsabilidade também, de dizer assim, ah, então lá no colégio militar, esse menino vai aprender a ser isso, vai aprender a ser aquilo. Então, isso também é outro elemento, principalmente dessa ideia de conservadorismo no Brasil. É uma confusão de conceitos tão grande. Mas isso parte do que o coronel falou com relação à qualidade dos representantes públicos, que tem que saber separar um pouco uma certa ideia de bandeirismo, né, político-eleitoral, com o que é a educação em si. Eu já falei aqui, e volto a repetir, até como professor também, de carreira há muitos anos, o currículo educacional brasileiro, ele é, sim, hoje, não é de todo, mas ele é um currículo, em grande parte, ultrapassado para o que vivemos hoje. É preciso haver um equilíbrio entre o que é de tradicional, por exemplo, entre o que já existe, como o coronel acabou de falar, com o que a gente precisa ter para o mundo atual. Então é isso. E eu acho que o grande ponto aí hoje é a gente entender quais são as famílias que estão nas escolas. O perfil que esse aluno tem por trás dele, dentro das instituições educacionais. Porque senão, vai ser como o senhor falou, vai ser enxugar gelo. Você vai fazer a sua parte, mas ele vai para a sociedade e talvez aquilo lá acabe indo para debaixo do tapete. Davidson, a nossa base nacional comum curricular é quase universal. A matemática, a ciência, é igual num planeta. Perfeitamente. Entendeu? O que eu acho é que a gente tem muito pouco tempo de escolarização. Se você for olhar os países que têm sucesso na educação... Você falou de ensino integral, inclusive, né? Eles trabalham lá com a educação integral, em tempo integral. e o Brasil ainda vem nesse remendo faz muito tempo, já deveria ter encontrado recursos para fazer isso e não faz, que é um pecado. Você acha que 200 dias leitivos é suficiente para você ministrar esse conteúdo todo que é preciso ministrar para que o aluno esteja no mesmo nível dos alunos do mundo, dos países que se destacam? Óbvio que não. Lá eles trabalham 300 e poucas horas, aqui a gente 200 e poucas horas anualmente. Não tem como, não tem como a gente comparar coisas tão díspas. Quando você investe 15 mil dólares em média no aluno e você investe 3 mil dólares aqui e você quer o mesmo resultado, isso é absurdo, isso é impossível, isso não vai acontecer nunca. Então, o que a gente precisa fazer, primeiramente, é enxergar isso, a falta de uma estrutura melhor. Depois de uma estrutura melhor, a gente pode questionar o que nós estamos questionando. Eu posso te dizer que essa polêmica toda que está sendo gerada, ela vem a reboque desse grito de meu Deus, me socorre, o que eu posso fazer com o meu filho? Nós estamos trabalhando um programa, me permite só te dizer isso aqui, das mães solos, porque assim é o seguinte, eu tenho um amigo que é bem sucedido, que é um empresário rico, que é filho de mãe solo, que era no início da vida dele, quando criança, era abandonado aí no buraco do pinto, jogado, até que ele encontrou, a mãe dele encontrou um cara que resolveu cuidar dele e ele se transformou em uma pessoa bacana. Do outro lado, eu tenho uma amiga, uma pessoa colaboradora que trabalha comigo, que tem um filho que é drogado, porque ela saía quatro horas da manhã para o distrito e chegava oito, nove horas da noite e praticamente deixava o cara abandonado, com a mãe na rua e esse garoto foi cooptado pela droga. Hoje ele vive com um mandarilho no Paraná, eu acho que é no Curitiba, na rua e ela com uma preocupação sem precedentes, então essas questões precisam ser analisadas, entendeu? Porque se ele tivesse uma escola de tempo integral, que ela pudesse chegar lá, deixar o garoto lá e ele saísse ao final da tarde, já quando ela chegasse do trabalho, certamente essa possibilidade dele ter sido cooptado pelas drogas seria menor. O risco havia, mas com certeza infinitamente inferior ao que acontece. Então o Brasil precisa primeiro criar vergonha e enxergar a educação como o ponto de partida para a prosperidade e não fazer o que está fazendo, tentando enganar todo mundo, criando narrativa disso, daquilo. Agora essa discussão entre escolas militares, não militares, Ministério Público se metendo pelo menos, que tem que se meter que é o papel do Ministério Público e também não deixando claro para a população o que busca. Como você falou, que o Ministério Público queria apenas que fossem flexibilizadas as regras. E é justo, o Ministério Público tem um olhar porque ele tem contato com a população, está vendo, está sentindo e se manifesta em razão disso. Ele não está dizendo para acabar, ele está querendo que modifique alguma coisa. Bom, vamos seguir aqui, a gente tem 10 minutos de fracrama e a gente tem ainda a participação do Tocantins, TV Norte Tocantins, no Léo Cândido. Vamos ver. Aqui no nosso estado, nós temos 9 unidades de escolas cívico-militares que estão presentes em 8 cidades do estado do Tocantins. Bom, a minha pergunta é a seguinte, apesar do encerramento, o ano passado, da parceria do governo federal com o governo aqui do Tocantins, o estado manteve a atuação das 9 unidades escolares. A minha pergunta é, como perceber, por exemplo, que essas escolas estariam, por exemplo, doutrinando os nossos alunos para situações de golpe ou então realizando uma educação que diverge, por exemplo, do planejamento do Ministério da Educação? Será que tem como perceber essas situações de um abuso, por exemplo, por parte das unidades escolares? Como que as famílias poderiam ficar atentas a isso? Boa pergunta, né? Uma boa pergunta. E aí coloca os militares numa situação um pouco complicada, né? Porque, praticamente, a pergunta do Léo, que vem da sociedade, é a tal da generalização da corporação, né? Olha, a pergunta é muito boa, né? Porque nos permite esclarecer o que, de fato, o que é a escola cívico-militar. Eu falei ainda agora há pouco. Por que os estados continuaram e os municípios? Porque os entes federativos, União, Estado e Município, são autônomos. E a regulamentação da educação é feita pela União, é matéria de competência absoluta da União. Então, é ela que vai reger tudo isso. Tanto que a grade nacional como curricular é elaborada pela União, não tem como o município e o Estado se contrapôar a isso e fazer alguma coisa à revelia, né? No bel prazer dele. Isso é absurdo, impossível, não terá doutrinação, não haveria a possibilidade disso. E a finalidade das escolas cívico-militares é exatamente essa, garantir uma segurança, uma ambiência melhor e uma educação de qualidade a partir de uma gestão de qualidade administrativa, educacional e pedagógica. Que é exatamente isso que se buscou com essas escolas cívico-militares. Sra. Adriana, o professor Gilvano Sabira também trouxe esse debate na sua concepção como pedagoga, né? como psicopedagoga e pedagoga, de fato. O futuro do Brasil seria a gente investir cada vez mais além das... Claro, o crescimento das escolas militares é intenso, mas como a Zona tem oito ou nove escolas, não me lembro ao certo. Sei que tem... É, por aí. Por aí. No interior tem uma escola, né? Que eu sei, parece que é Tabatinga. Manacapuru, acho que Tabatinga tem outra. Tem duas, né? E cada vez mais cresce também o modelo de investir em sete, quer dizer, escolas integrais. Seria esse o caminho? Eu acredito que a base de tudo é a educação, né? Então tem que se investir em educação para a gente poder... Não é algo imediato, mas lá na frente a gente ter resultados. E com certeza a escola integral ela é importante até como o professor colocou que muitas vezes as famílias passam o dia longe da... Trabalhando, fora de casa. Então ela é um suporte para essa família. E aí contribui para uma questão de disciplina, de educação e atividades extracurriculares diminuindo com certeza o índice da criança ficar vulnerável ali, né? Na sociedade. Então eu vejo que a base realmente é a educação. Tem que se investir mesmo em educação. Será que os políticos querem isso de fato? E aí refazendo a pergunta aqui do Léo Cândido, há como a gente perceber se a escola está fazendo algum tipo de doutrinação com os alunos independentemente de ela ser militar ou não? Parte de disciplina também. Porque aí você tem geralmente o cara de história que é um pouco mais progressista. aí tem o outro que é mais conservador aí tem o outro que é pró-A, pró-B. É possível a gente identificar isso na escola? Eu acredito que a gente tem que observar as nossas crianças, né? Conversar também. Conversar porque a conversa, o diálogo com o filho a gente vai entender o que está se passando, né? Observar o comportamento da criança. Então eu acredito que esse, o diálogo com a criança observar e estar presente na vida escolar do filho. Então isso também de fato é importante. Porque muitas vezes as famílias estão, acabam ficando distantes. E aí não fazem parte desse processo. Então a partir do momento em que eu faço parte da vida escolar do meu filho, eu consigo perceber a realidade e o que está acontecendo ao redor. eu penso assim que mesmo que haja a doutrinação, o que a gente precisa focar bem e me corrija se eu estiver errada é em como a criança lida com isso, como ela não está lidando com isso, não indo para o extremismo, né? Que a gente sabe que tem gerado grandes confusões aqui no país, em qualquer lugar do mundo também. Mas, assim, se a criança está construindo, está formando ali uma opinião e ela defende coincidentes, ok, está tudo certo. O importante é que ela não crie conflitos que levem ao extremismo. Estou errada em pensar assim? Não. É esse o ponto de questão? Por isso que eu digo a questão de observar, né? Porque a criança ela vai manifestar do mesmo jeito que a criança ela leva alguma coisa familiar para a escola, ela vai levar da escola para a família. E aí, nesse processo é que a gente vai olhando, conversando, corrigindo, percebendo, dialogando. Então, muitas vezes os pais não acabam nem ouvindo o filho, o que eles pensam, o que eles acham. E é nessa conversa, nesse diálogo e nessa observação é que a gente vai perceber tudo isso. Porque a criança ela vai levar comportamentos que ela aprende na escola, ela leva. Quantas vezes a gente não viu e é nítido isso na clínica, a criança pega os bonecos, os brinquedos, os ursos e aí brinca de professor e aí ela vai colocar muitas vezes o que ela está vivenciando na sala de aula. Então, é algo que a gente pode observar. E aí, a gente vai educando, conversando, analisando, percebendo e interagindo com a escola e vendo se realmente de fato a gente se essa educação condiz com a questão familiar. E a gente está chegando no final aqui do programa. Quero agradecer já de antemão vocês por terem a disponibilidade de estarem aqui com a gente para mergulhar nesse assunto. A gente sabe que é uma discussão muito profunda, muito complexa, embora simples de entender algumas questões, mas que a gente precisaria de pouco mais de tempo para falar sobre isso. Mas quero agradecer de antemão a disponibilidade e vocês tiraram tempo para estar aqui e esclarecer a população. Eu queria que vocês dessem um recado para os pais, considerações finais para quem está assistindo a gente sobre toda essa situação que a gente falou hoje, o que vocês poderiam jogar de importante. Pensem nisso, tipo assim, para os pais. Pode começar com o senhor, coronel. Olha, o que o pai precisa internalizar, precisa entender é que sem educação a gente não tem prosperidade. É muito pouco provável que alguém tenha sucesso na vida sem isso. E que ele busque, que ele lute, que ele reclame por uma melhor educação no nosso país. E uma melhor educação no nosso país se faz com investimentos. Melhores professores, professores mais qualificados, uma infraestrutura escolar melhor. E a partir disso, nós vamos ter uma sociedade melhor e vamos chegar onde ele quer, onde ele busca. Mas a primeira coisa que ele precisa fazer é lutar por isso, por uma educação melhor, a partir de melhores investimentos, elegendo e escolhendo pessoas que tenham responsabilidade com a educação no país. Perfeito. Adriana Andréia. A minha reflexão é justamente da participação da família na questão da educação dos filhos. O professor colocou bem, é um direito, está lá na lei em que toda criança tem direito a um estudo. Então, é um direito do seu filho, é um direito, toda criança tem direito à educação. Então, acolham essa, valorizem essa questão educacional para a gente ter um futuro melhor para essas crianças. E aí eu digo, disciplina é sim, ditadura não. Peuton. Eu vejo a educação como uma coisa integral. Eu sou fruto daquilo que a educação me fez casa, vida religiosa, escola, universidade. Eu me tornei professor também porque eu entendo que isso é uma missão de vida, você colaborar para a sociedade. Hoje eu estou em outras missões profissionais, mas eu entendo que o ser professor ainda é importante. É uma pena que o Brasil veja o professor, quando eu falo Brasil, principalmente o mundo político, veja o professor como uma profissão de subempregamento. Não deveria ser assim. Os melhores países do mundo têm no profissional de educação aquela referência do que é a sociedade. E reverência ao professor. Perfeitamente. Então eu acho que começa por aí. E como é um ano eleitoral, a gente pode começar de baixo, né? Começa a analisar o que o seu gestor público fez pela educação, quais foram os avanços, o que melhorou, quais os indicadores. E, claro, a gente falou de escola civil-militar, escolas militares, mas toda escola ela pode ser um bom exemplo e deve ser um bom exemplo de esperança para uma sociedade que tanto sofre como hoje. Afinal de contas, o Platão lá atrás dizia isso, o conhecimento liberta. É isso que a gente espera. É isso. Parabéns, viu? Muito obrigada. Essa discussão foi fantástica e eu acho que contribuiu para muitos pais que estão assistindo a gente agora. Obrigada e até a próxima para você que está assistindo a gente. Muito obrigada, viu, pela sua companhia e lembre, não acredite em tudo que sai na internet, procure pesquisar, ler bastante para tirar sua própria opinião, tá? Não faça isso, não vá aí na corda de todo mundo, procure pesquisar mesmo e na fonte, em fontes seguras, oficiais, para que você tenha como decidir melhor a sua vida, o futuro, principalmente dos seus filhos. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.